Lá vai minha saudade, bebê uns danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez a minha cabeça Eu já tô vendo a sua deixa queicar Lá vai meu orgulho, ervendo a vergonha A como é deixando os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Nessa moça que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Oh, garotinho, me ajuda por favor Oh, bebê, sinto falta de você aqui Sentando, quicando, beijando com essa boca que é sua Igual você num março, nem na terra, nem na lua Rodriguinho chegou pra ajudar Ai, bebê, do seu lado Atende o coração desse próprio coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa moça que eu sou não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Rodriguinho, morro de beber Rodriguinho, morro de beber Alô, garotinho, morro de beber Alô, garotinho, morro de beber Essa foi a parceria que deu certo, meu irmão Estou, rapaz Homem e vício, sinto falta de você aqui Sentando, quicando, beijando com essa boca que é sua Sua, igual você num março, nem na terra, nem na lua Rodriguinho chegou pra ajudar E beber do seu lado Atende o coração desse próprio coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa moça que eu sou não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as vagas e depois se embriagar E depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as vagas e depois se embriagar E depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente É Rodriguinho, Rodriguinho da Rocha, aceita meu amor Quando cansei de tanto procurar amor, já tinha desistido do lance de amar As lágrimas de tanto derramei, sofri, criou vazio e me sangrou meu coração Foi aí que me cantei com teu sorriso, você nem prometeu mas chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho, tinha um jeito sempre só de me valorizar Quando eu nem esperava você chegou, me encheu com o seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi o amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou, me encheu com o seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi o amor da minha vida Quando cansei de tanto procurar amor, já tinha desistido do lance de amar As lágrimas de tanto derramei, sofri, criou vazio e me sangrou meu coração Foi aí que me cantei com teu sorriso, você nem prometeu mas chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho, tinha um jeito sempre só de me valorizar Quando eu nem esperava você chegou, me encheu com o seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi o amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou, me encheu com o seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi o amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teu cheiro Eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teu cheiro Eu te quero pra sempre teus beijos Eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me encheu com o seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me encheu com o seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teu cheiro Eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teu cheiro Eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida Quem mandou você me olhar? Quem mandou você lida desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E talvez agora sim Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas sem você Me embelizca que eu estou sonhando E agora o que eu devo fazer? Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar É meio um caminho andado pra um mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Olá, quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Se eu te beijar eu vou gostar Mas eu não vi asas sem você Me embelizca que eu estou sonhando E agora o que eu devo fazer? Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar É meio um caminho andado pra um mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? E o fome apresentado A 8995 1046 Solta o Cássio Sassu Guilherme Barão E toda a cara da massa de pau d'água E meu irmão Isso é Rodriguinho Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o dever em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me aumente e encontrei naquele post Você nunca ficava louco e no rosto Me dê um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí em frente eu gravei cada segundo Nós dois num quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração de espelho Jurei que tinha um mapa ao pé no ouvir Sabendo que você só estava ali pra me ousar Quem ainda me ama Depois das doze horas você sou E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfia Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava e eu vejo o dever em casa Chega uma mensagem que eu não ia esperar Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me aumente e encontrei naquele post Você nunca ficava louco e no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto Que quem tocou os pés no céu Daí em frente eu acabei cada segundo Nós dois num quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprender Jorei que tinha um papo ao pé no ouvir Sabendo que você só estava ali pra me ousar Quem ainda me ama Depois das doze horas você sou E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfia Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai vou valer Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ela é fazendeira E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero você Esqueçando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai vou valer Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ela é fazendeira E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Eu quero é o meu irmão Gravando tudo Denilson Quando becos e vielas Mas não encontrei ninguém Que tenha a beleza dela Eu sou do morro Sou favela Mas meu coração Se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Dourinha de olho azul E o infarço É o pai dela Só porque eu sou negu Moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração Pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Diz Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Rodinho do Rocha É a verdade mais atualizada De toda a região Meu irmão Cola com nós E o ponto para contato É o 8995 1046 Rodo becos e vielas Mas não encontrei ninguém Que tenha a beleza dela Sou do morro Sou pavela Mas meu coração Se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Dourinha de olho azul E o infasse é o pai dela Só porque eu sou neguim Moro num barraquinho Mas dei a chave Do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Eu já tenho uma riqueza Desde que minha vida Abracei seus sonhos Tu não deu valor Algo me dizia Não me amaria Como eu te amei Mas eu insisti Quando dei por mim Você me deixou Você me deixou Nunca foi amor Entre nós Nunca foi amor Não te quero mais Você me enganou Rolindo a rocha Aceita meu amor Eu só sei de tudo Que me pediu Por amor Desde que minha vida Abracei seus sonhos Tu não deu valor Não deu valor Não deu valor Algo me dizia Não me amaria Como eu te amei Mas eu insisti Mas eu insisti Quando dei por mim Você me deixou Você me deixou Nunca foi amor Nunca foi amor Entre nós Nunca foi amor Não te quero mais Você me enganou Olha Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose De lembrança Não é nenhuma novidade Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui num bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí Como é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto E não poder postar Sonhar Sonhar e não poder subir no altar Não me leva mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te enfrentar E aí ben Cê tá gostando de ser a outra E aí, vê Tava achando que me fez de trouxa Trocou o sapelo do idoso Era princesa, agora é um novo Está sendo feita de palhaça E me tinha mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar Aqui num bar sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí, como é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir, não dar Não me leva a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te pintar E aí, vê Cê tá gostando de ser a outra E aí, vê Tava achando que me fez de trouxa Trocou o sapelo do idoso Era princesa, agora é um novo Está sendo feita de palhaça E me tinha mais sem graça E o fone para contato é o 8995-1046 Vamos embora, meu amigo Nauta Quitanda É sucesso, pai É Rodriguinho Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Que eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você longe é tão ruim Eu quero ao vivo a cores aqui, aqui Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Que eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim E eu quero ao vivo a cores aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim E eu quero ao vivo a cores aqui, aqui Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem se sente bem Suas curtidas já passam de cem Seu direct se cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct se cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Quando estava louca Que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Solta o que é sucesso, garotinho das teclas Vamos embora, Renato e Toritama Quero sentir de novo O calor do seu corpo Cola de um mel Aquele beijo safado Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchua tchua Ficou impregnado dentro da minha casa Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrer por amar Alguém que já tô outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrer por amar Alguém que já tô outro no meu lugar Quero sentir de novo O calor do seu corpo Cola de um mel Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchua tchua Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrer por amar Alguém que já tô outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém afisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro em meu lugar Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei ficar longe, inquieto assistindo tudo isso acontecer Vi seu primeiro beijinho estranho, foto de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí, não se conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave, o cadeado e eu deixei francado Rodriguinho da Rocha, aceita meu amor Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei ficar longe, inquieto assistindo tudo isso acontecer Vi seu primeiro beijinho estranho, foto de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí, não se conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave, o cadeado Coitado desse cara aí, não se conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave, o cadeado e eu deixei francado E eu descei francado Rodriguinho Rodriguinho da rocha Beijo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo é que não passa sem você Custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai ser Nosso seu amigo é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se eu quero me ter, tu vai me ter que também tô como você Nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Boladinho, 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 cobreguinho, bora Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai ser Nosso seu amigo é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se eu quero me ter, tu vai me ter que também tô como você Se eu quero me ter, tu vai me ter que também tô como você Nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso seu amigo é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se eu quero me ter, tu vai me ter que também tô como você E nossa amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Rodriguinho do Arrocha Ela só quer encontrar um coração batido E também já tinha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tábua com a manela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa com muita roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Vamos fazer o juramento Rodriguinho do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Rodriguinho do Arrocha Esse sim é inconfundível Ela só quer encontrar um coração partido E também já tinha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tábua com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometo em nada Não tem sentido te dar casa com muita roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Aí fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Música O trato tá feito Rodrigo do Rocha É de Carpino, Pernambuco Pra toda a região Música Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é tudo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é tudo de te perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho Ainda a culpa é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É pavor É pavor Em frente a um espelho eu ensaiei Uma forma discreta te dizer Conheço bem sua timidez Não posso ser tão direto com você Já imaginei sua reação segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se esse ou não vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunha Só te peço isso e o resto Corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunha Só te peço isso e o resto Corro atrás Em frente a um espelho eu ensaiei Uma forma discreta te dizer Conheço bem sua timidez Não posso ser tão direto com você Já imaginei sua reação segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se esse ou não vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunha Só te peço isso e o resto Corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunha Só te peço isso e o resto Eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunha Eu só te peço isso e o resto Eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunha Eu só te peço isso e o resto Eu corro atrás Rolindo a roça Aceita no amor Eu tenho você de novo Com esse papo de achar Que pode me mandar Já te avisei pra não tratar O meu amor assim Desse jeito Hoje eu cansei amor Abre os seus olhinhos Porque seu tempo Tá se esgotando amor Não sou da cachorrinha Sempre lembre disso Pra você vir mandar Fazer o que nem quer É melhor você Abre os seus olhinhos Porque seu tempo Tá se esgotando amor Eu tenho você de novo Com esse papo de achar Que pode me mandar Já te avisei Pra não tratar O meu amor Assim Desse jeito Hoje eu cansei amor De ser tratado assim Como um animal Onde está se esgotando amor Em busca de amor E você nem aí Só quer mandar em mim Não sou da cachorrinha Sempre lembre disso Pra você vir mandar Fazer o que nem quer É melhor você Abre os seus olhinhos Porque seu tempo Tá se esgotando amor Não sou da cachorrinha Sempre lembre disso Pra você vir mandar Fazer o que nem quer É melhor você Abre os seus olhinhos Porque seu tempo Tá se esgotando amor Eu não vou te julgar Se não quiser mais Sei o quanto é difícil Não olhar pra trás Difícil demais Agora tanto faz Tudo que fiz por nós dois Bye, bye Eu não vou detalhar Eu não vou detalhar o que aconteceu Já falei e confessei O erro é meu O assunto morreu Deixa tudo a paz igual O Deus se implante Tão desapontado Me consumiu Foi frustrante Por um fino que a gente construiu Senta aqui Vamos conversar Me diz que isso vale mesmo a pena São dois maiores do que nossos problemas Não se apegue a essas coisas Pequenas vacilem Eu já sei Mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz Você sabe E o meu amor Sempre foi De verdade Se eu for Eu sei que também vai sentir Saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades de nós Saudades, saudades, saudades Não me deixe só Eu não vou te julgar Se não quiser mais Sei o quanto é difícil Não olhar pra trás Difícil demais Agora tanto faz Tudo o que fiz por nós dois Bye, bye Eu não vou detalhar O que aconteceu Já falei e confessei O erro é meu O assunto morreu Deixa tudo a paz igual O teu simblante Tão desapontado Me consumiu Foi frustrante Por um fino que a gente construiu Sinta que vamos conversar Me diz que isso vale mesmo a pena Somos maiores do que nossos problemas Não se apegue a essas coisas Pequenas vacilem Eu já sei Mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz Você sabe E o meu amor Sempre foi De verdade Se eu for Eu sei que também vai sentir saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades de nós Saudades, saudades, saudades Não me desciçam Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que já vou te perdoar Uma lua e um bom champanhe Vão faltar Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que vão fazer eu esquecer As lágrimas que derramei com você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros aí me amam Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros aí me amam Todos os meus segredos Foram armas pra você Piscife sei que não existe Mas em você acreditei Me entreguei por inteira Te amei e a mais ninguém Meu coração machucado Pois acreditam em você Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que já vou te perdoar Uma lua e um bom champanhe Vão faltar Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que vão fazer eu esquecer As lágrimas que derramei com você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros aí me amam Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros aí me amam Flores não sabem chorar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros aí me amam Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Ah, seus erros aí me amam Eu aceito Seus erros aí me amam Ah, essas flores que você mandou Não pense que já vou te perdoar Uma lua e um bom champanhe vão faltar Eu tentei me entregar a você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei que a sua culpa é culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo, começa a dar errado No pé atrás, em vez de um papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei que não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, inverte o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Agora só machuca Já sabe quem é, né? E num batidão, o garotinho Eu tô contigo na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, sem calor Se tiver cine, fez show Se não tiver eu e você Um Netflix, um cobertor Eu tô contigo mesmo na dificuldade O nosso lance é mais que reciprocidade Cê sabe Cê sabe É que você é meu bem Cê me faz tão bem Eu sei que cê tem Eu sei que cê tem Você me faz tão bem Você é meu bem Neguinho, vem cá Deixa eu te falar Deixa eu te amar Te beijar, te abraçar Sem você não dá Não Sem você não dá Rodriguinha, aceita meu amor Eu tô contigo na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, sem calor Se tiver cine, fechou Se tiver cine, fez show Se não tiver eu e você Um Netflix, um cobertor Eu tô contigo mesmo na dificuldade O nosso lance é mais que reciprocidade Cê sabe Cê sabe É que você é meu bem Cê me faz tão bem Eu sei que cê tem Eu sei que cê tem Você me faz tão bem Você é meu bem Neguinho, vem cá Deixa eu te falar Deixa eu te amar Te beijar, te abraçar Sem você não dá Não Sem você não dá Isso é Rodriguinho Menina Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora Te espero lá fora Então deixe em mim Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é maior confusão Salta, meu irmão Que eu sei que você volta O tempo mostra a nossa direção Nossa direção Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora Te espero lá fora Então deixe em mim Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é maior confusão Salta, meu irmão Que eu sei que você volta O tempo mostra a nossa direção Ei, amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Sei que lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso tanto te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se amar É Rodriguinho Falando de amor Vai gostando, vai Me querendo, vem Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora Te espero lá fora Então deixe em mim Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é maior confusão Salta, meu irmão Que eu sei que você volta O tempo mostra a nossa direção Ei, amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Sei que lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso tanto te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se amar Se amar Rodriguinho O menino do império Falando de amor Piaça É pra tocar nos paredões Vamos embora de jeitinho Eu me pregnei Eu quis ser legal A noite foi quente Não sai da minha mente Pensando a perpeta mil grau Eu me pregnei Eu quis ser legal Eu quis ser legal A noite foi quente Não sai da minha mente Pensando a perpeta mil grau O lance rolou Uma coisa louca Beijo na boca Pura pegação Os copos suaram Se entrelaçaram Ganhou de bandeja O meu coração Piveta mil grau Foi sensacional Vou te conhecer Eu quero de novo Ficar com você Rodriguinho Vai gostando Vai Vem com você Eu me pregnei Eu quis ser legal A noite foi quente Não sai da minha mente Pensando a perpeta mil grau Eu me pregnei Eu quis ser legal A noite foi quente Não sai da minha mente Pensando a perpeta mil grau O lance rolou Uma coisa louca Beijo na boca Pura pegação Os copos suaram Se entrelaçaram Ganhou de bandeja O meu coração Piveta mil grau Foi sensacional Vou te conhecer Eu quero de novo Ficar com você E o fone para contato É o 8995 Das 46 Sucesso Pra tocar no seu paredão É Rodriguinho O menino do interior Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso Na cama eu sei te dar prazer Iê Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha 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 Deixa eu te chamar Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Isso é roupa e mil Vai gostando Vai Vem querendo ver Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso Na cama eu sei te dar prazer Iê Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu chamar de meu amor Deixa eu chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Isso é roupa e mil Hoje o clima tá legal O vento tá batendo Lua na janela E você toda sensual Netflix tá rolando Só o primeiro episódio Porque eu não consigo ficar perto de você Sem love Sem love Sem love Eu não consigo ficar perto Sem amor Sem love Sem love Eu não consigo ficar perto Sem love Ai, ai, ai Eu fico louco de desejo Arrumo um pretexto pra estar perto de você Só eu e você Só eu e você Agarradinho Bem juntinho Coladinho Atra de manhã Netflix tá rolando Só o primeiro episódio Porque eu não consigo ficar perto de você Sem love Sem love Sem love Eu não consigo ficar perto Sem amor Sem love Sem love Oh, 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 oh Love 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 Sem love Eu não consigo ficar perto Sem amor Sem love Sem love Oh, 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 oh Sem love Sem love Eu não consigo ficar perto Sem amor Sem love Sem love Eu não consigo ficar perto Sem love Sem love Sem love Amém